O Jânio Quadros nunca disse a frase Filo porque quilo Jânio Quadros era professor de português E se dissesse ou escrevesse Teria dito filo porque o quis E o Charles de Gaulle também nunca disse O Brasil não é um país sério Quem disse foi um diplomata brasileiro O Costa e Silva também nunca disse O Brasil deu um passo à frente Quer dizer, o Brasil estava à beira do abismo Agora deu um passo à frente Aliás, uma edição do Pasquim Foi recolhida por trazer essas frases E fazer esse deboche Enfim, o nosso dever como intelectual É ser imparciais Hoje em dia está difícil O intelectual ser imparcial, hein? Mas eu procuro ser E ver onde está Como se pode documentar isso O ouvinte, o telespectador Que tome a posição que ele quiser Mas olhe as coisas pelo viés correto Então essas frases têm essa coisa Para concluir, não são só presidentes da república Que dizem frases Que eles nunca disseram Compreendeu? São atribuídas a eles, né? Mas eles nunca as pronunciaram Elementar, meu caro Watson Não está nos livros Do Arthur Cannon Doyle E nenhum deles Então Sherlock Holmes O seu personagem imortal Nunca disse essa frase ao Watson Foi um roteirista de Nova York Que acrescentou E a frase pegou Por último Por que nós chamamos o presidente De presidente da república? República do latim Res publica Coisa pública Vem lá da antiga Roma, não é? Nós chamamos presidente da república Nunca foi chamado até O século XVIII O primeiro que se chamou assim Foi o George Washington E de lá pra cá Todos esses chefes de estado Que exercem este cargo Se chamam presidentes da república Porque tem sido modelo O modelo da democracia francesa Da democracia americana Napoleão também se proclamou Presidente da república italiana Que pegava o norte da Itália Mas depois achou melhor Ter imperador, não é? Presidente é do mesmo étimo de Sedan Veio do étimo Sedere Sentar Porque se senta na sede À frente de todos Ou por metáfora ou fisicamente Para coordenar os trabalhos Para ser visto e ser ouvido Pode ser também na televisão Nas redes sociais Mas à frente Num lugar de destaque E diz ou coordena as coisas Presidens Em latim E diz o que ainda é o traço Não é o que ainda é? Porque se senta na futece A gente não se senta na fila Porque se senta na sede